Tem coisas que já aconteceu na sua vida que não tem como você falar que não foi Deus que fez na sua vida. Eu posso dizer, eu sou uma prova viva de que a oração da minha mãe teve poder, porque era para eu estar morto ou preso. Quem me conheceu há muitos anos atrás pode dizer isso. A palavra de Deus aqui me faz, quando olho no versículo 5, ele diz assim, a primeira parte, assim diz o Senhor, maldito o homem. O versículo 5 ele começa assim, maldito o homem. Mas se você olhar no versículo de número 7, ele vai dizer assim, bendito o homem. Mas porquê que em um versículo está escrito bendito o homem e no outro está escrito maldito? Porquê que isso acontece? Onde está não é o mesmo Deus que está acima dessas duas pessoas? O maldito e o bendito, não é Deus que está controlando tudo. Mas o que faz a pessoa ser bendita ou maldita, é as suas escolhas. É aquilo que ela acredita, é aquilo que ela confia. A palavra de Deus disse que maldito o homem que confia no outro. Aí vai falar assim, então eu não posso ter amizade com mais ninguém. Ah, se eu acreditar, se eu ser amigo de fulano, eu vou ser pessoa maldita. Mas se você ler o versículo 5 inteiro, você vai dizer que não é de ser amigo, de compartilhar a vida, de se ajudar, de comemorar algo junto. Não é isso que a palavra de Deus está falando. A palavra de Deus está dizendo, assim diz o Senhor, o maldito homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração de Deus. O problema está apartar de Deus. O problema não está ter amigos, o problema é colocar o amigo no lugar de Deus.